Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós fizemos duas leituras, a primeira leitura nós fizemos no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, os versos de número 16 e 17, e o verso de número 16 começa dizendo assim, o Senhor odeia o divórcio, o divórcio é a quebra do vínculo, é a quebra do elo, é a quebra da promessa, e o Senhor está dizendo que Ele odeia, em algumas Bíblias está escrito que Deus abomina o divórcio, Deus abomina esse elo que foi quebrado, Deus abomina, e em contrapartida nós lemos Jeremias capítulo 3 e o versículo de número 8, e no capítulo de número 3, versículo de número 8, nós encontramos o Senhor dando uma carta de divórcio para Israel, Deus se divorciando do seu povo, Deus se divorciando dos teus escolhidos, Deus quebrando um elo, Deus quebrando um vínculo, Deus quebrando uma promessa, e enquanto eu meditava nesta palavra, e é uma palavra muito séria, é uma palavra que tem e deve trazer temor, e nos fazer refletir, acerca do nosso elo, acerca da nossa aliança, acerca da nossa fidelidade, acerca da nossa conduta e postura, com o nosso Deus, diante do nosso Senhor, nós vemos que quando Deus se divorcia da igreja, aliás, de Israel, Ele está se divorciando por causa da infidelidade, Israel está sendo infiel com o Senhor, Israel está cometendo uma infidelidade, Israel está cometendo um adultério espiritual, um adultério cultural, um adultério cultural, Israel está praticando infidelidade com o Senhor, perante aquilo que o Senhor falou que tem com eles, perante as promessas, veja que quando olhamos para a palavra do Senhor de Gênesis, a Apocalipse, nós nos deparamos com o Senhor em todo o tempo, fazendo promessas, em todo o tempo o Senhor dizendo, tu és meu, tu és o bichinho de Jacó, você é a menina dos meus olhos, te escolhi desde o ventre da tua mãe, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nós olhamos para a palavra do Senhor e compreendemos, que chegou a infidelidade num grau, tão terrível, que a morte de animais que outrora era aceita pelo Senhor como sacrifício de holocausto, como sacrifício de oferta, agora não é mais, porque o próprio Deus diz, vocês me adoram dos lábios para fora, mas o seu coração está longe de mim, olha que palavra pesada, o véu, o vínculo foi quebrado, a aliança foi quebrada, aí nós olhamos para os evangelhos que vem apresentando, aquele que veio para reatar a aliança, para renovar a aliança, para restaurar aquilo que foi quebrado, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos capítulo 3 e o verso 23, diz que nós fomos destituídos da glória, desligados da glória, para nós já não tinha mais jeito, para nós não tinha mais saída, recurso, solução, até que veio o Senhor Jesus Cristo, no ventre de uma virgem, nasceu em uma manjedoura, e veio para religar, veio como remedor, veio como restaurador, veio como elo, inquebrável, e por isso nós podemos participar, desse culto dessa noite, a realidade que nós nos deparamos nessa noite, é uma realidade triste, é uma realidade, que chega a ser inconsolável, porque nos deparamos com uma sociedade, que está em um estado de putrefação deplorável, uma sociedade, que está vivendo a carnalidade, disseminando a prostituição, e hoje, tantas e tantas modernidades surgindo, hoje, estamos diante, de uma sociedade, que prega a libertinagem, e muitos que até entendem, e dizem, que a palavra do Senhor, é retrógrada, a palavra do Senhor, precisa ser reescrita, porque a palavra do Senhor, ela não é inclusiva, e ela tem que incluir todos, aceitando todos, desfregando, aquilo que a Bíblia prega, ei, nós aprendemos desde sempre, que não é a Bíblia, que se amolda a mim, ou a você, somos nós, que temos que nos amoldar, a palavra do Senhor, então estamos aí, diante dessa sociedade deplorável, e o que dizer, dos casamentos, banalizados, os casamentos, hoje uma bagunça, os casamentos, que perderam esse elo, perderam esse vínculo, estão caminhando, a passos largos, para a destruição, e para o caos, o homem, em busca, dos seus próprios prazeres, o homem hoje, é o centro, o homem hoje, é senhor de si mesmo, o homem hoje, é Deus, de si mesmo, uma sociedade, que prega o deísmo, o homem, é senhor e Deus, o homem, no centro de tudo, tirou Deus, do centro, tirou Jesus, do centro, tirou o Espírito Santo, do centro, tirou a palavra, do Senhor, do centro, e o homem, está no centro, de tudo, vivendo, ao seu bel prazer, se cumprindo, o que a Bíblia diz, amantes de si mesmos, colocando sobre si, homens, presunçosos, e interesseiros, a natureza, gemendo, a natureza, uma bagunça, e a igreja, irmãos, que um dia, foi perseguida, a igreja, que um dia, foi imitada, agora, está imitando, olha que coisa, terrível, um dia, ela foi perseguida, por anunciar, e viver, um evangelho, verdadeiro, genuíno, essa igreja, perseguida, estava disposta, a morrer, por amor a Cristo, depois, essa mesma igreja, começou a ser imitada, quantos e quantos, começaram a pregar, igual aos pastores, orar, igual aos pastores, e nos cristãos, evangélicos, sendo cantados, até em terreiro de macumba, a igreja, começou a ser imitada, e agora, por causa da normalidade, por causa do modernismo, a igreja, que era imitada, hoje, está começando, a imitar, essa palavra, irmão Charles, ela nasceu, a partir de uma pergunta, da minha esposa, minha esposa, disse assim para mim, me diga uma coisa, por que, que algumas igrejas, crescem, tão novas, estão crescendo, de forma, absurda, e a nossa, que está aí, há anos, caminhando, parece que não cresce, é simples, é muito simples, a resposta, a resposta, que eu dei para ela, foi essa, renunciar, é difícil, renunciar, é para poucos, arrependimento, é para poucos, arrependimento, é mudança de vida, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de comportamento, por isso, que é difícil, servir a Deus, e obedecer a sua palavra, como ela é, não digo, que nos outros lugares, não tem Cristo, não tem Jesus, mas só que em muitos lugares, irmãos, é muito fácil, e essa facilidade, que tem roubado, corações de muitos, essa facilidade, que tem enganado, a muitos, está arrebanhando, a multidão, mas uma multidão, que não tem compromisso, com a mudança, uma multidão, que não tem compromisso, com a renúncia, uma multidão, que não tem compromisso, com o arrependimento, uma multidão, que está indo, mas não está mudando, está indo, e permanecendo, da mesma maneira, não muda palavras, não muda hábitos, não muda comportamento, uma multidão, que não está sendo confrontada, porque Cristo, é confronto, não tem como, eu servir a Cristo, e andar com Cristo, obedecer a Cristo, e permanecer, sendo o mesmo Jefferson, que eu era, antes de conhecer a Jesus, não tem como, os vícios, não andam junto, com Jesus, a prostituição, não anda junto, com Jesus, o pecado, não anda junto, com Jesus, aleluia, não tem como, eu vir a um culto, eu participar, de uma igreja, eu estar dentro de um corpo, que se chama corpo de Cristo, e quando o culto acaba, lá fora, não existe transformação, na minha vida, não tem como, a palavra de Deus, que me confronta, aqui dentro, no culto de ensino, no culto de quinta, no culto de domingo, a oração do obreiro, a pregação do obreiro, a palavra do obreiro, os louvores entoados, tem que gerar algo em mim, e esse algo, é demonstrado lá fora, no meu dia a dia, se eu estou aqui, e aquilo que acontece aqui, não provoca mudança em mim, ei, eu vou sair daqui, do mesmo jeito, sem Cristo, olha que coisa terrível, pensando que estou com Cristo, mas Cristo não está comigo, aí eu tenho Cristo na boca, mais longe do coração, e essa pergunta dela, me confrontou, essa pergunta dela, me fez perguntar, essa pergunta dela, me fez questionar, por que Deus se divorcia, da igreja, por que Deus, está querendo se divorciar, de Israel, o que que Israel fez, que fez com que Deus tomasse, essa atitude, Deus está dizendo, eu quero me divorciar de você, o divorciar, sabe o que Deus está dizendo, assim, não quero mais andar com você, eu não quero mais estar junto com você, eu não quero mais viver com você, eu não quero repartir nada com você, eu não quero estar no mesmo ambiente, que você está, o divorcio é isso, eu não quero que você faça parte da minha vida, olha que coisa terrível, que coisa terrível, eu quero me divorciar, eu não quero mais andar junto com você, eu não quero mais me relacionar com você, eu não quero mais falar com você, é como nós, quando vamos aconselhar, casais que querem se divorciar, e uma das coisas que eles dizem é assim, eu não suporto ouvir a voz dele, eu não suporto ouvir a voz dela, ei, você consegue imaginar Deus dizendo isso? Eu não suporto ouvir a tua voz, que coisa pesada pastor, que coisa mais pesada pastor, para trazer para um culto, é o nosso culto de ensino irmão, é o nosso culto de doutrina irmão, é para nós aprendermos mais sobre esse Deus, que a gente tanto ama, nós temos que compreender, que o não de Deus, também é resposta, nós temos que compreender, que quando Deus está bravo conosco, também é resposta, essa palavra, é para fazer Israel voltar para o trilho, é para fazer Israel voltar para o caminho, é para fazer Israel despertar, e ela tem que ter o mesmo efeito no meu coração, e no teu coração, Israel queria servir a Deus de dia, e aos ídolos à noite, Israel queria servir a Deus de segunda a sexta, sábado e domingo, queria participar dos cultos pagãos, queria se embolar com o mundo, queria se envolver com a novidade, com a modernidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ainda existem igrejas, sãs, que ainda existe um povo, remido, lavado, que tem compromisso com o sangue, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com a promessa, e que mesmo se arrastando, por causa das adversidades, deslutas temporais, mas está firme, porque não está apegado ao momento, a nossa vida aqui é um momento, a nossa vida aqui ela é passageira, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nos seus 1139 capítulos, ela aponta para uma eternidade, e essa eternidade, eu e você em nome de Jesus, temos que ganhar na força, e entrar nessa eternidade, ao lado do nosso Mestre, aleluia, ramandarai assúria, tripla fastérgia, tu pequefaz, aleluia, quando Deus, quer se divorciar da sua igreja, quando é que Deus quer, porquê que Deus quer, preste atenção, primeiro, é quando a relação dessa igreja com Deus, se resume, a uma relação pautada, em interesses pessoais, quando a relação dessa igreja com Deus, se resume, a uma relação pautada, em interesses pessoais, eu sirvo, mas eu sirvo, com segundas intenções, eu sirvo, porque eu tenho interesse, eu dizimo, porque tenho interesse, oferto, porque tenho interesse, adoro, porque tenho outro interesse, oro, porque tenho interesse, vou no culto, porque tenho interesse, me visto igual a crente, porque tenho interesse, aleluia, interesse não é devoção, interesse não é amor, interesse não é entrega real, verdadeira, genuína, interesse não é confiança, interesse não é arrependimento, ei, nós servimos ao Senhor, porque um dia Ele nos chamou, e nós entendemos, que a única maneira, de estar diante dEle, seguir a vontade dEle, obedecer, e ser salvo, é que nós tínhamos que passar, pelo arrependimento, e o arrependimento, é uma decisão pessoal, o arrependimento, é uma decisão individual, o arrependimento, é mudança, o arrependimento, é confronto, o arrependimento, não é remorso, aleluia, e Deus olha para essa noiva, e vê que essa noiva, está com Ele, por aquilo que Ele tem, e não por causa daquilo que Ele é, aleluia, está, se relacionando com Ele, por causa daquilo que Ele tem, vem, serve, Deus é dono do ouro e da prata, vem que não vai faltar nada, vem que você vai viver abundância, vem que vai sobrar, vem que você não vai ter problema, vem, dá cem que você vai receber mil, e aquela troca absurda, que a gente tem visto, nesses últimos dias, quando na verdade, é nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com o nosso Senhor, Ele não pode ser pautado em interesse, não, não podemos nos relacionar com Ele, por aquilo que Ele tem, mas temos que nos relacionar com Ele, por aquilo que Ele é, pastor, e quem que Ele é, Ele é o Consolador, Ele é o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Deus forte, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Único, Ele é o Primeiro, Ele é o Alfa, Ele é o Úniga, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que na Cruz do Calvário, liberou a última palavra, de Telestai, está consumado, está pago, toda dívida foi paga, todo débito foi pago, foi sanado, Aleluia E quando essa igreja se relaciona com Deus Por interesses pessoais A bênção se torna maldição Por que pastor que a bênção se torna maldição? Porque a bênção fica acima de Deus A bênção se torna maior do que Deus Ei, você conhece alguém, eu conheço alguém Que recebeu um grande milagre do Senhor Foi o Senhor que deu Pois essa pessoa pegou o milagre e colocou acima de Deus Queria um carro, Deus deu um carro O último lugar que ele vem é para a igreja Colocou a bênção acima de Deus Queria uma casa, Deus deu Colocou a casa acima de Deus Tem tudo na casa dele, menos culto Queria um casamento, Deus deu Aí ele pegou o casamento, colocou acima de Deus Deus, Deus não tem lugar no casamento dele Deus não fala no casamento dele Deus não tem voz nenhuma no casamento dele Pegou o casamento, colocou acima de Deus Se tornou maldição Ei, quantos casamentos você conhece Que começou dentro da igreja Terminou no fórum Tem gente presa, tem gente morta Casamentos bagunçados, destruídos Aleluia É porque pegou a bênção que recebeu do Senhor E tornou essa bênção maior do que Deus Não, irmão Deus te deu glória ao Senhor Eu vou na igreja Ai, pastor, eu não tenho motivo para ir na igreja Tem sim Claro que tem Talvez você não tem tudo aquilo que você quer Mas guarda no teu coração Você já tem muito mais do que você merece Aleluia O Senhor tem cuidado de você Quantos livramentos o Senhor te deu Quantos livramentos o Senhor tem te dado Aleluia Livramentos que Deus deu e você nem viu Mas o Senhor deu Porque Ele é fiel Aleluia Aleluia Muitas vezes nós estamos nos arrastando Meus irmãos Mas estamos diante do Senhor E glória a Deus por isso Aleluia Nem todo dia está bom Tem dia que está muito mal Mas todo dia nós temos o Senhor Meus irmãos Tem dia que a porta está aberta Tem dia que a porta está fechada Ei, mas a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Ele abre porta e fecha a porta A hora que Ele quiser Aleluia Então Deus se divorcia dessa igreja Porque a relação dessa igreja Se resume a uma relação Pautada de interesse pessoal Essa noiva, essa igreja Se relaciona com Ele Pelo que Ele tem Não pelo que Ele é E quando Ele entrega Porque Deus abençoa Não abençoa irmão Deus abençoa Não abençoa irmão O fruto Daquilo que você tem É a bênção de Deus Se for bênção do Senhor Adore o Senhor Celebre ao Senhor Glorifique o nome do Senhor Ainda que sem força Glorifique o nome do Senhor Sirva ao Senhor Com a pouca força Mas sirva Não pegue a bênção E coloque ela acima do Senhor Aleluia Glória a Deus Quando é que Deus se divorcia Da sua igreja Por que Deus está se divorciando De Israel É porque Israel Ou é quando essa igreja Se torna maldição Para a terra Olha só Israel Por causa da idolatria Está se tornando maldição Para a terra Aleluia Aí aqui vai uma pergunta Para nós refletirmos Nós Enquanto igreja De Cristo Hoje Influenciamos Ou somos Influenciados Quando você chega Naquele meio Que não tem um crente Você influencia Ou é influenciado Aí naquela roda Vê tudo o que não presta Fala tudo o que não presta E o crente Está lá no meio Fazendo, vendo Falando aquilo Que não presta a meio Será que nós somos assim? Claro que não A gente não se assenta Na roda Dos escarnecedores A gente não se detém Nesse lugar Aleluia Então nós Enquanto igreja Estamos influenciando Ou somos influenciados Quando essa igreja É igreja Só quando está Dentro da igreja Quando essa igreja Se torna maldição Do mundo Para o mundo Quando essa igreja Só é igreja Quando está Dentro da igreja Saiu da igreja Não é mais igreja Ei Aqui É o nosso Posto de combustível Espiritual Olha que exemplo lindo Que o Senhor Põe no meu coração Agora Eu chego no posto De gasolina Com meu carro Completo o tanque Eu cheguei com meu carro Eu saio com o que? Com meu carro Quando eu cheguei Com meu carro Eu andava 10 quilômetros Eu mandei completar o tanque Agora eu ando quanto? Quanto tem no tanque? Se o meu tanque é para 400 quilômetros Agora eu ando 400 quilômetros Então eu cheguei no posto Do carro Com pouco combustível Saí do posto Do carro Com muito combustível Assim é a igreja Eu entro aqui na igreja Crente com pouco combustível Saio daqui Crente com muito combustível Não muda aqui não Não é porque acabou o culto Que acabou eu não Acabou Deus Acabou promessa Acabou palavra Acabou tudo não A gente vem aqui E recebe algo do céu Para que esse algo do céu Seja repartido lá fora Ei Descansa teu coração Lance semente Mas pastor Eu falo lá no meu trabalho Mas pastor Eu falo lá na minha família Parece que entra por um lado E sai pelo outro Não irmão Não Lança o teu pão Sobre as águas Depois de muitos dias Você vai encontrar o que? O teu pão Você vai encontrar o trigo Já grande Para você colher Lança o pão Lança o pão Quando o Salomão Está escrevendo Ele está escrevendo Por causa de uma época De seca E por causa de uma época Da cheia do nilo Aí não tinha como plantar E sabe o que ele fala? Ei lança Aonde a água levar Vai nascer Deixa nascer Onde quiser nascer O importante é nascer Você está entendendo? Lança E o importante é nascer Você lança Às vezes não vem para cá Vai para outro lugar O importante é nascer O importante É a sua semente Se transformar em pão Aleluia Quando essa igreja A igreja é só quando está dentro da igreja Quando essa igreja se torna maldição para a terra Quando valores eternos Quando valores eternos São trocados por momentos Quando se troca Aquilo que mais quer No momento Por aquilo que mais deseja na eternidade Eu quero a eternidade Mas eu quero tanto fazer isso aqui Aí eu troco a eternidade pelo momento Aí eu troco aquilo que a minha carne mais quer Aqui agora Pela eternidade Aleluia Quando isso acontece Se torna maldição para essa terra Porque se muda prioridade Porque se muda projeto Porque se muda princípio Porque se muda propósito Aleluia Vamos focar Na eternidade Por que que tem culto, pastor? Tem culto por causa da palavra Porque é a palavra que aponta para a eternidade É a palavra que ressalta o nome do Senhor Jesus É a palavra que nos lembra da promessa É a palavra que nos chama a atenção por causa do pecado É a palavra que nos confronta para mudar É a palavra que traz em nós orientação, direção Porque sem orientação e direção A gente perde o rumo A gente perde o caminho Eu fiz uma viagem esses dias Coloquei lá no Eise, irmão Zé Francisco Coloquei lá no Eise Alfenas a Paranavaí Ó, fui parar na porta da casa do meu pai Olha que benção Direção, orientação Vira aqui Vai ali Vira aqui Vai ali O abençoado é tão bom que avisou de radar Avisou de buraco Avisou de acidente Carro quebrado Quebra-mola Olha que benção A palavra do Senhor Ela é desse jeito Orientação e direção Ela fala Ó, tem um buraco ali Desvia dele Aí você desvia Ó, diminui a velocidade Que tem um quebra-mola ali Você diminui a velocidade Ó, vira aqui Vai ali Para chegar É isso que é a função da palavra do Senhor Nos guiar Nos direcionar Nos orientar Para juntos chegarmos ao céu de glória Para juntos chegarmos junto ao nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Aleluia Pastor Como que muda Essa situação de divórcio Como que eu mudo o coração de Deus Com relação a essa sentença Olha só Olha só que coisa interessante Primeiro de tudo Arrependimento genuíno Me arrependendo Verdadeiramente Entendendo que arrependimento não é remorso Arrependimento é quando eu mudo definitivamente Remorso É quando eu sinto aquilo no momento Remorso É quando eu sinto no momento Aí eu me arrependo no remorso Remorso é assim Por que que eu não estive mais perto? Por que eu não falei mais? Por que não andei junto? Por que não falei que amava? Por que não falei que está assim? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Isso é remorso Arrependimento é quando eu mudo Aí eu mudo minha conduta Postura, comportamento, palavra Eu mudei arrependimento Não adianta você orar dizendo Deus me muda Ei, Deus não muda ninguém Deus me proporciona A mudança que agrada a Ele Só que eu tenho que caminhar Na direção dessa mudança Aquilo que fazia não faço mais Aquilo que via não o vejo mais Aquilo que ouvia não ouço mais Mudança Então arrependimento genuíno Outra coisa Que agrada muito ao coração de Deus Quando eu trago a memória Aquilo que Ele fez Quando eu trago a memória Nosso primeiro encontro Quando eu trago a memória A primeira palavra que Ele liberou Sobre a minha vida Quando eu trago a memória O cuidado que Ele teve comigo Nesses mais Quase 30 anos Que estou caminhando Na presença do Senhor Quando eu trago a memória O nascimento dos meus filhos Quando eu trago a memória O meu casamento Quando eu trago a memória As promessas de Deus Para a minha vida Quando eu trago a memória Aquilo que Deus fez No momento que eu estava desesperado Eu não via nem a luz No fim do túnel E o Senhor chegou E abriu uma porta Escancarou uma porta Eu passei por aquela porta Cantei o hino da vitória E desde então tenho passado Por muitas portas Que o Senhor tem aberto Na minha vida E cantado o hino da vitória Porque Ele é fiel Como que eu mudo Essa história, pastor? Traga a memória A fidelidade Do teu Deus Se lembre Ele fez E vai voltar a fazer Você crê nisso? Pastor, e se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Tem coisa na nossa vida Que nunca nós vamos entender Tem coisas na nossa vida Que a gente nunca vai ter Uma explicação do Senhor Tem coisas na nossa vida Que o Senhor nunca vai responder Tem coisas na nossa vida Que nunca vai ser mudada Aleluia Aí você chora Você geme Por quê? Pra quê? Por quê, Senhor? Aí o Senhor chega Pertinho do teu ouvido Ó irmão, isso é profético É o Senhor chegando Pra você hoje Dizendo assim Ei meu filho A minha graça Te basta Aleluia Você não precisa entender Só creia Que eu continuo no controle Eu vou abençoar A tua vida É com todas Essas adversidades Eu vou continuar Sendo Deus Na tua vida Com todas Essas questões Mal resolvido Aleluia Você vai olhar Você vai olhar Irmão Preste atenção Vai achar Que não tem jeito Deus está No controle De tudo Permaneça Firme Traga a memória A fidelidade Do teu Deus Aleluia Guarda esta palavra No teu coração Seja edificado Por esta palavra Nesta noite Seja guardado Por esta palavra Nesta noite Tchau